Salve torcedor alvinegro! Trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje. Você que caiu de paraquedas e não é inscrito? Já te escreve? Ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje. Vamos lá? Recentemente, o presidente do esporte Igor Romão emitiu uma nota oficial afirmando que Luciano Juba não tem conhecimento de ter assinado um pré-contrato com o Bahia. Essa informação foi desmentida tanto pelo presidente quanto pelo próprio Juba, e inclusive foi noticiada pelo GE. Agora, é difícil determinar qual das partes está falando a verdade. Diante dessa situação, o Botafogo fará uma última tentativa de contratar o jogador. Espero que essa investida seja bem-sucedida, pois precisamos de um reforço com as habilidades que Juba possui para dar uma cara nova ao nosso elenco. Glorioso! Se é do seu interesse ficar informado de tudo o que se passa no nosso fogão, deixa seu like nesse vídeo, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo. Notícias recentes apontam que o ponta-direita colombiano, Chará de 31 anos, atualmente defendendo as cores do potre de timbers, foi oferecido a alguns clubes brasileiros, incluindo Vasco e Botafogo, ambos em busca de um ponta-direita no mercado. O jogador expressou o desejo de deixar o futebol americano e retornar ao futebol brasileiro, o que pode ser um fator importante durante a passagem. Foi divulgado também que o clube americano está aberto a negociar o jogador por meio de empréstimo, desde que haja uma compensação financeira. Essa condição agradou ao Botafogo, que pode estar considerando essa opção. Quero saber de você torcedor, você acha que Chará chegaria para resolver o problema na ponta-direita? Ou é furada? Deixe aí abaixo nos comentários, até o próximo vídeo, fique em paz torcedor!